Antes de começar o nosso vídeo, eu vou te ensinar como você pode fazer um incrível cosplay do Capitão América. Boa noite, eu queria fazer um pedido. Eu sei, ficou incrível. E se você quer ver mais cosplays incríveis feito por mim, me siga no Instagram que é esse aqui. Arroba Super Dearo, me segue lá que eu vou postar mais. Quando você pensa em Capitão América, você pensa nesse aqui. Não, pera, nesse aqui. Mas e se eu te falar que o Capitão América já apareceu nos cinemas muito antes disso? E bem mais tosco também. Eu lhes apresento o filme perdido do Capitão América de 1990. Que cena incrível. Nesse filme, um cara manco se torna o Capitão América e ele tem que pedir o Caveira Vermelha de se tornar o presidente dos Estados Unidos. É, é daí pra pior. Por onde eu posso começar a falar desse filme? Ahn... Que tal pela melhor cena de fuga de todas as cenas de fugas? Não, não podem fazer isso! Não! Não! Nossa! Que pulinho mais sem graça você pensa. Mas daí mostra da onde que essa mulher pulou. Essa mulher pulou lá do topo do castelo. E tá vivinha da Silva? Será que ninguém pensou que quando as pessoas caem de um lugar muito alto, elas morrem? Já dá pra ter uma noção da qualidade desse filme. Mas o que esperar de um filme que tem isso como efeito especial? Duas vezes mais forte e duas vezes mais inteligente. Quê? Isso aí, pra quem não percebeu, é um rato. Sério, isso tá tão bizarro que parece, sei lá, um Pokémon da Deep Web. Se tem isso como efeito especial, já dá pra ver o que que vem por aí, né? E eu nem vou falar do Capitão América. Mentira, eu vou falar sim, senão não vai ter vídeo. A primeira coisa que você precisa saber sobre esse Capitão América é que ele não é tão mocinho como o Capitão América da Marvel atual. Primeiro, porque ele não é magricelo e fraco. O único problema dele é que ele anda mancando. É, esse é o problema dele. Já dá pra ver que a criatividade reina nesse filme. Só que não. Ah, e ele fuma também. Isso me assusta mais do que o filme inteiro. E eu não sei o porquê, mas eles pegaram o Capitão América, colocaram nesse filme como o mestre da trollagem. O Capitão América trola todo mundo nesse filme. O Capitão América tá de carona com esse cara aí. Aí o Capitão América sai do carro, o cara vai sair do carro atrás do Capitão América, o Capitão América vai lá e rouba o carro do cara. Em outra cena, ele faz isso de novo. Ele tá no carro de uma mulher, aí ele sai do carro falando Ah, eu tô passando mal, não sei o quê. A mulher vai atrás dele e vai lá, volta no carro e sai correndo com o carro da mulher. Tá muito trollador esse Capitão América. Bom, e como é um filme do Capitão América, tem que ter a cena dele virando um super soldado. E como que eles vão fazer isso, você me pergunta? Colocando ele numa máquina super complexa, injetando um soro de super soldado nele? Mas é claro que não. Nesse filme é muito melhor. O Steve Rogers vira o Capitão América, tomando choquinho numa cadeira de salão de beleza. É sério que é só isso pra virar um super soldado? Eu posso virar um super soldado, tipo, aqui em casa? Se liga, eu vou virar um super soldado e ficar super forte. Eu vou virar um super soldado. Depois que o Capitão América vira um super soldado, vemos pela primeira vez o traje do Capitão América. Dois amigos da resistência vão levá-lo à base de lançamentos e vão escoltá-lo como se fosse para um baile. Parece uma fantasia de carnaval? Parece, mas é o uniforme do Capitão América. Tanto que as orelhas do Capitão América parecem borracha. Por que são de borracha? Gente, por que não usou a orelha do ator? Não, temos que colocar uma orelha de borracha. Mas por quê? Eu não sei! Bom, até agora a gente não viu o Capitão América em ação, não é? Mas não se preocupe, agora teremos uma cena de ação do nível Vingadores. Olha só que cenas incríveis. É, eu sei, é incrivelmente ruim. Depois de tanta ação impressionante como essa, tá na hora do vilão aparecer, né? E o vilão é isso aí, ó. Meu Deus! Tá, tipo, muito esquisito isso. Essa maquiagem tá tão esquisita que eu posso virar o Caveira Vermelha. Olha só. Ai, ai. E tem gente que fala que eu não sou o melhor cosplayer do mundo. Ah, e tem uma cena que eu preciso te falar. É sério, é a melhor cena do filme. Na verdade, é a melhor cena de todos os tempos. Você acha que o Tony Stark estralando os dedos é a melhor cena do cinema? Tira isso da sua cabeça. Tira todas as cenas que agora você vai ver a melhor cena da sua vida. É sério, nenhuma supera essa. O Caveira Vermelha consegue amarrar o Capitão América num míssil. E ele lança esse míssil que vai em direção da Casa Branca. Daí, quando tudo parece perdido... O Capitão América fica dando pesadas no míssil. Não, você não entendeu errado. O Capitão América fica chutando o míssil. E ele desvia o foguete. Ele desvia o foguete à base da pesada. Isso não faz sentido. E como que não tinha ninguém vendo aquilo na Casa Branca? Ninguém pra falar. Senhor, a gente tá meio que sendo atacado por um míssil. É, por que eu tô esperando alguma lógica desse filme, né? Puxa a vida. É, puxa a vida mesmo. E depois da melhor parte do filme, temos a pior parte do filme. Tipo, do nada começa uma aula de história no meio do filme. Eu saio da escola, mas a escola não sai da minha vida. Esse filme tem tanta coisa sem noção, que fica difícil eu saber o que eu falo. Por exemplo, o Capitão América é um banana nesse filme. Ele só corre o filme inteiro. E quando ele não tá correndo, ele tá tomando tiro de alguém. Tipo, não era pra ele ser o herói? Quer dizer, às vezes ele faz umas coisas heróicas. Tipo, fugir com a bicicleta. Se isso não é heróico, eu não sei mais o que é heroísmo. Temos também os capangas mais incríveis do universo. Os capangas do Caveira Vermelha, o vilão do filme. O que você pensa? Vários homens gigantes, musculosos e com cara de mal, né? Mas sabe quais são os capangas desse filme? Esses daqui. Parece os integrantes do High School Musical. Temos algumas decisões burras dos personagens também. O presidente, que tinha sido sequestrado, consegue fugir brincando de pega-pega. Eu sempre soube que brincar de pega-pega podia salvar a sua vida um dia. E eu tava certo. O presidente tá lá correndo, correndo, correndo e do nada ele é encurralado. E qual que é a única solução que ele encontra? Se tacar do alto do castelo. É claro. É sério isso? Ninguém tem noção de altura nesse filme? Mas, quem estava lá pra salvar o dia? O Chapolin colorado? Não, é o Capitão América mesmo, né? Porque é o filme do Capitão América. É tanta bizarrice nesse filme que eu queria ver esse Capitão América nos filmes atuais da Marvel. Ok, vamos pular logo pro final desse filme que eu não tô aguentando mais. O Capitão América encontra o Caveira Vermelha. E ele até que se dá bem. Mas o Caveira Vermelha acha uma arma jogada ali e começa a meter tiro no Capitão América. Pum, pum, pum. O Caveira Vermelha, que tava meio que ganhando, inventa que vai explodir a Europa toda. Meu Deus, onde que ele guarda tanta bomba? Mas é suficiente para... Asegurar que toda a Europa seja inutilizada. Digamos, durante um século e meio. Mas do nada, por causa de um áudio. Um áudio! O Caveira Vermelha fica paradão lá. Tipo, ele tava ganhando. Era só apertar um botão, mas não, ele ficou lá. Onde é que eu tô? Ai, vai entender esse filme ruim, né? Mas o Capitão América, que não é nada bobo, pega seu escudo e taca no Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha cai rolando de montanha abaixo. O Capitão América olha heroicamente pra tela, sobe os créditos e acaba o filme. Ai, ai, eu acho que a Marvel aprendeu bastante depois desse filme, né? E o que você achou desse filme incrível? Comenta aqui embaixo que eu quero ler o seu comentário. Você conhece algum filme ruim? Mas tem que ser ruim mesmo. Comenta aqui embaixo pra gente fazer num quadro e não assista esse filme. E se você gostou desse vídeo, clica no like, pega esse vídeo e manda pro amigo seu assistir essa bizarrice também. É a sua primeira vez por aqui? Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho